Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Agradecendo sempre a sua participação, as suas ligações, os seus telefonemas, os seus compartilhamentos pelas redes sociais. É sempre muito bom saber que tem muita gente nos ouvindo e compartilhando o nosso programa. Então, por favor, entre em contato conosco pelo telefone 3386-1400. A Sheila já está aguardando lá a sua ligação, ansiosa, esperando que você ligue. Se você não ligar, ela não tem emprego, não tem trabalho. Então, dê trabalho para a Sheila. Ligue lá, 3386-1400. E você pode também passar a sua mensagem de preferência, mensagem de texto, pelo WhatsApp. Que é 984-86-7633 com o DDD21. Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro. Lembramos, toda semana, que o nosso programa tem por objetivo Ouvir Você. Daí o nome do programa. Ouvir Você. Com a sua dor, com a sua dúvida, com a sua dificuldade. Principalmente em relação a problemas emocionais. Nós temos sempre aqui conosco um profissional da área psia, um psicólogo, um psiquiatra. Para ouvir você, para conversar com você. Não vamos fazer diagnóstico, prognóstico, terapia no ar. Não é essa a ideia? Mas dividir com você. A exemplo daquele sirineu que ajuda Jesus lá a carregar a cruz. Nós estamos aqui compartilhando com você a sua dificuldade. E agradecer, mais uma vez, a todos vocês que compartilham e que participam do nosso Clube da Fraternidade. Sem vocês, vocês é que patrocinam o nosso programa. Sem o Clube da Fraternidade, não teríamos como estar no ar. Então, mais uma vez, peço a vocês que compartilhem, que convidem amigos a compartilhar conosco, a partilhar conosco esses benefícios da Rádio Rio de Janeiro. E claro que, para isso, temos custos. Então, precisamos da sua ajuda. Todos aqui somos voluntários. Todos desse lado de cá, né? O que está atrás dos microfones aqui, são todos profissionais. São todos empregados da rádio. Então, tem férias, 13º, enfim. Todos encargos sociais que a lei nos obriga a fazer. E fazemos, graças a Deus, tudo de acordo com a lei. Mas precisamos de você. Então, entre em contato conosco, porque se você não participar, não tem jeito. A rádio não funciona se você não participar. E nós estamos precisando. Nós estamos fazendo uma campanha aqui bastante, me permita a palavra aqui com aspas, agressiva. Porque essa é a ideia. Se nós não mobilizar, não nos mobilizarmos a favor da rádio, ela vai fechar. Então, e é isso que nós não queremos. De jeito nenhum, né? Nós, ninguém, quer isso. E essa rádio é do movimento espírita. Não é da diretoria que está aqui atualmente. Até porque daqui a pouco acaba esse mandato, a gente vai embora e vem outras pessoas para cá. A rádio é do movimento, a rádio é dos espíritas. E ela precisa de vocês para se manter no ar. Então, associe-se ao Clube da Fraternidade. Você pode fazer pelo telefone 3386 1422. Você pode fazer pelo site da rádio. E você pode também fazer depósitos, caso você queira, precisa, possa, enfim. Fazer depósito nas contas da rádio. Nós temos conta no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco. É só entrar lá no site da rádio que você vai ver o número das agências e o número das contas para você participar conosco. Como disse, estamos também pelas redes sociais. Quem está no Facebook já nos viu. Já viu aqui do meu lado a psicóloga Seira Oliveira, que vai conversar um pouco conosco sobre um tema bastante fácil, digamos assim. Não é nem difícil. A gente está começando a falar sobre isso, chamado autoconhecimento. E porque eu estou brincando assim, porque tem uma pessoa que me disse, mas eu não me conheço? Como assim? Eu falei, ok. Se você se conhece, ótimo. Então vamos conversar um pouco com a Seira sobre isso. Como é que a gente se conhece? Será que a gente se conhece mesmo? Não nos conhecemos? O que fazer para nos conhecer? O que você traz aí para a gente sobre o tema, Seira? Bem, boa tarde a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Muito bom ouvi-lo de novo sobre essa questão do Clube da Fraternidade. Espero que a gente tenha cada vez mais e mais elos fortes para que essa corrente do bem continue crescendo cada vez mais. Essa corrente do bem, com certeza. Com certeza é. Com muita luz, transmitindo muitas coisas boas a todos os lares e a todas as pessoas. Então venha fazer parte conosco. Bem, você falou, né, e até riu, falou assim, Pô, será que eu não me conheço? Se você já consegue fazer essa pergunta para você, já é assim um excelente começo. É, exatamente. Será que eu me conheço? Você se conhece? Se conhece realmente? Se conhece profundamente? Você conhece aquela pessoa que você vê no espelho toda manhã? Você conhece? Como é que você reage a cada tipo de estímulo diferente? Você sabe o porquê? É engraçado que às vezes a gente pega umas pessoas, né, que falam assim, estoura, briga, né, ou tá muito nervosa, muito agitada, e falam assim, eu não sei por que eu tô assim. Ah, sim. Isso é se conhecer? É. Sabe, tem gente que chega assim, e fala assim, eu não sei por que aquela pessoa me irrita tanto. Isso é se conhecer? É, nós sabemos que todos nós somos imperfeitos num processo, né, num caminhar de se aperfeiçoar, né, de melhorar, né, rumo a essa perfeição. E uma das formas que a gente tem para fazer isso é a reforma íntima, né. Como é que você reforma sem conhecer? Sem saber o que tá errado, né? É, o que você reforma, né, como é que você faz isso? Por isso, assim, é tão importante, às vezes, a gente nesse corre-corre do dia a dia, a gente não para para pensar. A gente vai quase no automático, a gente vai fazendo as coisas rotinamente, né, e esquece que você é um mundo, você é um universo, você é uma pessoa única. Você precisa de atenção. Para você estar bem, entendeu, é necessário que você conheça. Que você saiba quais são os seus potenciais, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né. Como é que você fica sensível, o que que te irrita, o que que te acalma, né. Você precisa se conhecer para poder lidar com as suas emoções de uma forma não prejudicial para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Porque, às vezes, quando você, é, eu não sei se algumas pessoas lembram, né, da história do copo, né, que, como se nós fôssemos um copo e a gente vai recebendo a água como se fossem todos os estímulos, né, do dia a dia, da vida, né, das pessoas que nos rodeiam. E se você não percebe quando ele está enchendo e você não tem a sua forma de jogar um pouquinho de água para fora, ele vai transbordar. Então, às vezes, uma situação muito séria, você está calma, está sob controle, né, está uma pessoa light. Às vezes, alguém está te dando um esbarrão, você estoura. Quer dizer, qual a diferença? O problema não é o estímulo externo. O problema é como você escolhe reagir a ele. Se você vai simplesmente reagir no automático, como quando alguém grita com você e você grita de volta, ou se você, apesar do que aconteça ao seu redor, você consegue manter o seu equilíbrio, e em vez de reagir, você agir conforme as suas crenças, os seus valores, aí a gente está no caminho certo. Então, se conhecer não é uma coisa tão simples. A gente fala assim, poxa, eu conheci uma pessoa há 10, 20, 30 anos atrás, como ela está diferente? Às vezes, você, no próprio casamento, você fala assim, poxa, como essa pessoa mudou? Nós mudamos, porque nós evoluímos. Graças a Deus, né? Nós aprendemos. Graças a Deus, mudamos, né? Nós crescemos. Então, quer dizer, se você tem essa consciência de que você muda, você continua acompanhando esse seu crescimento? Você está observando como é que você é hoje? E a evolução, o que você mudou? Você consegue perceber isso? A gente costuma falar, e vocês devem escutar isso normalmente, até repetir isso, que você não muda ninguém. Você se muda. A mesma coisa é, você não muda o que aconteceu. Inclusive, quando a gente vai na terapia, quando a gente procura, quando a gente tem um problema, quer dizer, o que aconteceu, o seu passado é imutável. O que a gente muda é a forma de você ver aquilo, de você entender, de você sentir aquilo. O significado daquilo, né? Você ressignifica, você reconstrói. Então, quer dizer, para tudo isso, você precisa se conhecer. Você precisa, assim, estar disposto a fazer um mergulho profundo dentro desse universo maravilhoso que é você. Porque não existe ninguém como você no universo inteiro. Então, você aceita esse desafio? A gente, para fazer isso, a gente precisa se questionar muito. A gente precisa pensar muito, como a gente estava conversando no início, né? Por que que eu reajo bem a determinadas coisas? Por que que eu reajo mal? Quando eu consigo me controlar? E você vai, daí, a várias reflexões, né? Quais são os seus valores? Pelo que que você está disposto a brigar com unhas e dentes? O que consegue te tirar do sério? Como a gente perguntou, né? O que te acalma? O que te faz bem? O que te faz feliz? É tão importante saber o que te faz feliz. Porque a gente precisa. A gente é atormentado por tantas coisas, tantos problemas, provações. A gente precisa estar bem para passar por tudo isso. A gente precisa estar bem e se conhecer para conseguir perceber o outro. Para conseguir auxiliar o outro, você tem que estar em condição disso. Senão fica difícil. Eu diria que fica impossível, né? Pois é. Se você não se conhecer, como você vai poder se transformar e, por consequência, ajudar o outro? Eu sempre brinco de uma maneira séria, até, no consultório, dizendo para as pessoas, né? Dentro do processo terapêutico, a gente precisa de três passos, que é autoconhecimento, autoaceitação e, a partir daí, a autotransformação. Aí você falou uma coisa muito importante, porque se você não consegue se aceitar, você não consegue se mudar. Exatamente. E se você não consegue se conhecer, você está arriscado a entender a coisa errada, né? E um diagnóstico errado é impossível uma cura, né? Você se conhece, você consegue se curar. Você consegue fazer essa reforma íntima, você consegue trabalhar o que você precisa trabalhar, o que você quer. É claro que é você que escolhe, né? Você é o sujeito da sua vida, você não é um objeto, você tem que encarar isso. É difícil, né? A gente olhar para a gente mesmo e reconhecer o que você tem para mudar. Principalmente quando, assim, é uma coisa, assim, muito feia, que todo mundo sabe que é muito feia. Às vezes, aquilo que te irrita na outra pessoa é justamente a vida te sinalizando que você tem alguma coisa daquilo ali que você está vendo e que você está rejeitando, né? Então, você precisa pensar sobre isso, pensar sobre as reações, pensar sobre as relações que você tem e tentar trabalhar por que aquilo te impacta. E as reflexões, né? Além dos questionamentos, é, assim, um instrumento muito valioso para você se conhecer. No livro dos Espíritos, que você conhece muito mais, né? Na pergunta, acho que 919, não tenho certeza. Olha, sou péssima nisso. Mas a gente vai aprendendo junto. 919. É, aqui, conhecida, né? O mais conhecido como Santo Agostinho, fala, né? Sobre as reflexões que ele faz, né? Toda noite, né? Muito em cima da consciência dele, né? O que que eu fiz, né? Se eu dormisse, né? E acordasse do outro lado, teria alguém que viesse, que pudesse vir e estar me cobrando alguma coisa, né? E essa metodologia de você repensar o que está te acontecendo durante o dia é fantástica e traz frutos maravilhosos, né? Se você puder, antes de dormir, pensar como é que foi meu dia, o que foi que aconteceu, principalmente nos momentos, assim, que você perdeu o controle de si, ou você teve uma atitude um pouco mais forte, para e pensa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter agido diferente, porque quando você explode, ou quando você perde o controle de si, você está se envenenando, porque muito antes de você agredir o outro, seja com palavras, seja com uma emoção muito forte, ou até com um pensamento ruim, está nascendo em você. Então, o veneno parte primeiro para você, né? É interessante isso, você usou um paralelo também, o que eu achei interessante, né? O diagnóstico errado vai ter medicação errada, né? Com certeza. Se você está com pneumonia, alguém diz que está com dor de barriga, você vai tomar um remédio para dor de barriga e vai continuar com pneumonia. Então, é importante que o diagnóstico esteja correto, esteja certo. E nem sempre nós, por nós mesmos, fazemos os nossos diagnósticos corretos. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, nós olhamos para o espelho, vemos uma pessoa que não é real, que nós gostaríamos que fosse, que nós desejaríamos, que nós sonhamos, enfim, assim como olhamos o outro. E queremos que o outro seja como nós gostaríamos que ele fosse. Verdade. Então, esse autoconhecimento parte daí. Deu ter capacidade de olhar para mim e perceber as minhas virtudes, sim, eu também tenho, eu tenho virtudes. Eu tenho virtudes, mas também perceber as minhas dificuldades. E quando nós falamos aqui, todos também temos, quando falamos aqui em ver as nossas dificuldades, usando aqui a ideia do Jung, ver o nosso lado sombra, não é para nos punir, não é para nos colocar como um ser inferior, como um ser abjeto, em absoluto, não é isso. Culpa não faz bem a ninguém. A ninguém. Não resolve, por favor. É importante que você olhe para você, eu tenho esse lado sombra. Ok, e o que eu vou fazer com ele? Como é que eu vou trabalhar esse lado sombra? Porque eu ainda tenho esse lado sombra. Porque se você não admitir que tem, como é que você vai iluminar? Se para você já está iluminado, se para você já está bom, não, não está bom. Eu preciso iluminar, mas eu não vou me punir, porque eu ainda tenho sombras em mim. Então, isso é fundamental. E uma coisa que a Seira também lembrou, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, os espíritas, é claro que nós estamos falando aqui só para espíritas, mas, nesse caso, me permitam os espíritas. Ainda não entenderam, pelo menos uma boa parte deles, ainda não entendeu a questão 919 do Livro dos Espíritos. Nós falamos muito, se não me engano, da capítulo 15, que fala fora da caridade de nossa aulação. Isso é um lema para nós, é um objetivo maior para os espíritas, caridade. E é ótimo, maravilhoso. Mas a questão 919, Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para nos adiantarmos já nesta vida? Então, o meio mais eficaz. E Santo Agostinho responde lá, que é conhecendo-nos. É fundamental. É fundamental. Aí sim que ele dá a receita. A partir daí, Kardec faz uma outra pergunta, e o Santo Agostinho dá a receita. Quando eu estava entre vocês, eu fazia assim. De noite, eu olhava para... Passava em revista o meu dia. Desde que eu acordei até aquele momento. O que eu fiz? O bem que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Quem eu fui agressivo? Quem eu fui educado? Como é que eu me comportei? Ok, olha para tudo isso. Esse lado que eu acho que é ruim, amanhã vou trabalhá-lo de maneira mais intensa. O lado que é bom, ok, vou reforçá-lo. Mas é justamente por isso que é por aí, né? Com certeza você olhar mesmo, sem receio do que você tem para ver. Sem ficar negando o que você não gostar de ver ou de perceber. E como a gente tem essa dificuldade muito grande, quer dizer, vale também você escutar do outro. Você pode, isso também, porque é o que nós conversamos, né? O autoconhecimento, esse mergulho para se descobrir, né? É uma coisa diária, é uma coisa cotidiana, é um exercício, né? Não se acomode, se incomode. Busque, né? Busque se conhecer. Você vai conseguir se controlar melhor. Você vai conseguir fazer esse trabalho de evolução, de reforma íntima. Então, busque dos outros. Pergunte. Para quem você se sentir assim à vontade, né? Sejam amigos, parentes, familiares. Mas não se melide com a resposta, né? Não, pois é. Mas também, aquelas pessoas com as quais você não se dá muito bem. Essas vão ter mais coragem de serem assim francas. Porque não vão ter esse medo de magoar, né? De ferir. Então, elas vão falar exatamente o que elas pensam. É claro e evidente que se a pessoa, neste momento, for uma pessoa tóxica para você, entendeu? For assim, só falar de coisas ruins e te jogar para baixo, não adianta, né? Então, mas busca conhecer essa questão que nós estamos falando, assim, do feedback, né? De como você é. É muito importante. Porque a gente não se dá conta. Se você parar para pensar, né? Você é uma pessoa só, óbvio. Mas você age da mesma maneira em todos os lugares que você está? As pessoas brincam, né? Que há dentro do centro, dentro do templo, dentro da igreja, né? As pessoas parecem santos. É a mesma pessoa, né? Outro dia, uma paciente estava falando assim, poxa, eu estava na pracinha, né? E estavam passando uma série de pessoas, né? Me cumprimentando, falando. E o meu marido virou para mim e falou assim, poxa, você é tão atenciosa, tão carinhosa com as pessoas, por que não é comigo? Então, quer dizer, é aquela coisa. Por que você não é? O que leva a gente a se sentir tão à vontade nas relações mais íntimas, né? Aquela certeza de que a gente gosta e a gente é gostado, né? Que aquela pessoa nos ama tanto, que não importa como você acorde, o que você fala e o que você faça, aquela pessoa vai estar sempre ali. E não é bem assim. Do mesmo jeito que você precisa de atenção, que você precisa de carinho, entendeu? A pessoa que está ali com você, não importa quanto tempo ou quantos anos, também precisa, né? Se ela muda, você também está mudando. Então, o que é fácil para o ser humano, para qualquer um de nós, neste caminho, que ainda nós estamos muito aquém da perfeição, é apontar o dedo, é olhar para fora, é achar que a culpa é sempre do outro, que o erro é do outro. O outro é intransigente, o outro é nervoso, o outro é isso, o outro fez aquilo, entendeu? Eu estourei, eu reagi, porque o outro não é bem assim, né? Não somos objetos, somos seres inteligentes, né? Somos seres que temos o poder da escolha, principalmente a gente sabe que toda escolha tem uma consequência, que a gente colhe o que a gente semeia, então a gente tem que pensar muito bem no que a gente está fazendo, muito bem. Se tem alguma coisa que está te incomodando hoje, se alguma coisa, entendeu, você não está gostando, né? Que você está recebendo e você não queria, observa o que você está dando, porque normalmente o que você emite é o que você atrai de volta, né? Então, se você não está satisfeito com isso, comece você por essa mudança. E a forma mais adequada, mais real, mais concreta de você fazer isso, é você se conhecendo, mas se conhecendo realmente. Não apenas o seu nome, a sua idade, o que você faz profissionalmente, entendeu? As cores que você gosta, a comida, mas tudo, profundamente mesmo, começando pelos seus valores, pelas suas crenças, pelo que te motiva a fazer alguma coisa, pelo que você acredita e as suas emoções. Perfeito. Lembrando aqui um texto do Emmanuel, num daqueles livrinhos, se é Pão Nosso, Caminha, Verdade e Vida, se não me engano, num desses aí. E ele diz que a tentação não está lá fora. Ah, pode ser. A tentação está dentro da gente. Então, o erro não está lá fora. O erro está dentro da gente. Só que a gente precisa ter coragem de olhar e dizer, eu tenho essa dificuldade. Ok. Estamos fechando aqui, o tema é bastante interessante. Na volta, a gente começa a conversar com os nossos ouvintes sobre as questões que eles estão fazendo aqui pelo Facebook, o Facebook da Rádio, e também pelo nosso WhatsApp, 984-86-7633. Liguem. A Sheila está aguardando lá vocês. Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de março. A ausência dos pais. Saiba reconhecer sinais que indicam transição planetária. O que há por detrás da irritação e da impaciência. E entenda a relação da paciência com a felicidade. Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil, em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas, 2224-1060, ou pelo e-mail, revistaculturaspirita.gmail.com. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, Para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 2133861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br. Toda terça-feira, às 3 da tarde, ouça o programa Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentado por Givanildo Costa, o programa divulga o Esperanto, além de dimensionar com profundidade a importância da língua internacional junto ao Evangelho e o Espiritismo. Notícias, músicas, atividades diversas do Brasil e do mundo, noticiadas todas as terças-feiras, às 3 da tarde. Fraternidade para você! Diz Revido! Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e 29 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você. Programa que lembramos sempre tem por objetivo escutar a sua dificuldade, a sua dor, a sua angústia. Nós sempre temos um tema aqui que abrimos o programa, mas a sua questão naturalmente que independe do tema. Nós falamos aqui de autoconhecimento, você está, sei lá, com depressão, você fala da sua dor, você está com luto, você está doído, tem alguma coisa doendo. Da sua dificuldade, não é do nosso tema em si. O nosso tema é generalizado para atender e atingir a todas as pessoas. Mas queremos falar particularmente com você. Então, liga para a gente, 3386-1400, 984-86-7633, que é o nosso celular, aplicativo do WhatsApp. E você pode também nos acompanhar pelo Facebook. Facebook oficial aqui da rádio. Se você entrar no site da rádio e clicar no ícone do Facebook, ela vai te jogar para o nosso programa agora, que estamos no ar. Então, vem participar conosco, como estão fazendo aqui inúmeras pessoas, como a Carmen Lúcia, que está participando conosco. Mas quem aqui? Viviane Farias, a Fátima Cunha, Denise Quarty, a Meire de Brito, Jorge Luiz do Carmo. Lembrando aqui que a reprise do programa é sábado, 23 horas. Domingo é sábado, às 22 horas, né? Eu disse errado aqui, tá, Jorge? Sábado, às 22 horas. Domingo, às 15 horas. E terça-feira, à uma da madrugada, para quem estiver aí com insônia ou estiver trabalhando à noite, pode nos ouvir também. A Débora Araúz, lá de Caxias, participando. Francis Alex Nunes, participando. E tem aqui o Alexandre Medeiros, que fez umas colocações aqui, seira, que eu vou passar para você. Ele disse, conforme descrito na obra do Cortella, e qual é a sua obra, segundo, pelo que eu estou entendendo aqui, esse é o título do trabalho do Cortella. Ele dizia, o autor explica que fazemos uma escolha, ou resolvemos dilemas éticos, respondendo a três perguntas. Eu quero? Eu devo? Eu posso? Essa indagação, devo, é baseada em nossas crenças e valores introjetados. Aí ele pergunta, como num país tão grande quanto o Brasil, nivelar a ética? Que valores devem ser comuns a todas as culturas que permeiam a realidade do nosso país? E qual seria, ou qual deveria ser o padrão de comparação ética para autoconhecimento? Um grande abraço. Obrigado, Alexandre. Vou passar aqui para a Seira, e depois, se ela me permitir, eu também dou um pitaco aqui na sua fala, ou na fala dela. As três perguntas são fundamentais, e a gente está falando sobre isso quando a gente fala de autoconhecimento. Quando você fala de ética, independente de um núcleo pequeno ou grande, inclusive o nosso país ou o mundo inteiro, começa com cada um de nós. Às vezes, como a gente falou no quadro anterior, no primeiro momento, a gente tende a apontar muito para o outro. A gente cobra muito, seja de político, seja de quem for, a gente cobra muito o que o outro faz, que a gente considera errado ou que realmente é errado. Mas vai contra o que, supostamente, você tem como valores ou verdades. Só que muitas das vezes, sem perceber, a gente comete isso. Quando você escuta alguém dizer assim, puxa, entrar, furar uma fila, seja de carro, seja de banco, seja de mercado, é ético. Você chegar e mentir para alguém é ético. Você levar uma folha de ofício do seu trabalho, para casa, ou uma caneta, é ético. Então, às vezes, quando você fala assim, o que permeia, o que a gente pode fazer, é muito cada um de nós. É muito o que foi dito, precisa de muito amor. Você, quando você consegue se conhecer o suficiente, se aceitar, mesmo com toda a obscuridade que a gente ainda carrega pelo momento em que nós estamos. Porque ninguém aqui é perfeito, ou não estaremos nesse planeta. Então, se nós estamos aqui, é porque nós estamos na mesma vibração do planeta. Todos estamos caminhando, cada um com a sua velocidade, mas mais ou menos todos no mesmo nível. Então, quer dizer, se você se conhece o suficiente para dizer, olha, eu sou ético em tudo que eu faço, falo e penso, você está no caminho certo. Para você se conhecer, você se aceitar e saber, não, eu ainda tenho alguns pontos que eu não consigo. Seja num relacionamento, entendeu? Seja com uma pessoa específica, seja numa situação específica. Quer dizer, você ainda tem que trabalhar aquilo. Parece meio grosseiro, por favor, não me entenda mal. Mas vai muito aquela história de que quem não tem pecado que a tigre é a primeira pedra. Então, não é acusando que a gente vai mudar a realidade. Mas é a gente se mudando, a gente se melhorando, a gente se trabalhando, que a gente vai mudar. Porque por melhor ou mais belo que seja um discurso, você consegue um número muito maior de seguidores se você dá o exemplo. Então, se você consegue dar o exemplo de tudo aquilo que você acredita, você consegue vivenciar de uma forma ética, outros vão estar seguindo o seu caminho. Você não precisa... É aquela história que a gente falou há algum tempo atrás sobre maledicência, né? É aquela história, quer dizer, você... É incrível como as pessoas têm facilidade de falar do outro. Se você escorrega, você está falando. É como a gente vê, a gente estava comentando agora há pouco, a Rádio Rio de Janeiro passa umas notícias muito boas, né? Que a mídia normal normalmente não tem interesse. Quer dizer, às vezes dão umas notícias muito ruins. Mas a sua escolha é individual. Como você vai se portar diante de uma notícia ou diante de um acontecimento? Que tipo de vibração você vai emitir? Toda vez que você faz, e como a nossa rádio é espírita, eu vou falar um pouco da nossa, que a gente acredita, que é o evangelho no lar. A gente acredita que... Quanto mais você faz o evangelho no seu lar, mais o seu lar se torna uma luz. Você não beneficia só o seu lar. Aquilo é como se fosse uma pedra que você joga no rio e vai criando aquelas ondinhas, né? Então, você beneficia as pessoas que moram ali. Você, com a frequência daquele hábito, você começa a beneficiar os seus vizinhos, depois a sua rua, o seu bairro, e assim vai propagando. Então, se você consegue propagar o bem, que eu acho que é um movimento que muitos de nós estamos fazendo, para que o Brasil venha a ser esse Brasil que a gente quer, né? E o Brasil que a gente quer começa com a nossa mudança. A gente precisa tomar essa decisão e a gente precisa mudar. E isso, das coisas macros que todo mundo está vendo, até o nosso pensamento, que se você não verbaliza, o outro que está encarnado não sabe. Mas os espíritos que estão à sua volta sabem. Perfeito. E lembrando aqui, Alexandre, nós quando falamos, você está falando aqui em ética, eu falei, depois eu vou dar um pitaco se ele permitir. Lembrando aqui, que não estamos falando de religião, mas da filosofia cristã. A ética que pode permear, e que permeia todas as situações, todas as culturas, todas as religiões, é, faça o outro, aquilo que você gostaria que te fizessem. Se eu estivesse ali, como eu gostaria de ser tratado? Com carinho, com respeito, ou de outra maneira? Esse é o princípio básico do ensinamento cristão. E, de novo, não estou falando aqui de religião, por favor. Entenda que nós estamos falando aqui de religião, não. Até de religiosidade, sim. Mas de religião, não. Porque o Cristo, nem religião ele tinha. Ele nasceu lá dentro do judaísmo, mas nem religião ele tinha. Então, a religião dele era fazer a vontade do Pai, ajudar o outro, ser fraterno, amar. Quando nós fizermos isso, Alexandre, e aí nós mesmo, tá? Aí eu falo isso para mim. Quando eu fizer isso, com toda certeza, a minha volta, pelo menos, o meu entorno vai estar melhor. É uma ética que pode atingir, pode ser utilizada em todas as culturas. Qual deveria ser o padrão de comparação da ética, como você pergunta aqui, para esse autoconhecimento? É fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Acho que por aí nós estaremos bem. Bem, lembrando que uma vez o Divaldo foi convocado, foi convocado, foi convidado ao Congresso Nacional e perguntaram a ele como ele mantinha uma instituição com mais de duas mil crianças sem ter uma ajuda do governo à época. E ele disse amor. É, parece escandaloso, é muito estranho, né? Mas se você ver lá o capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11 e tem oito. Tem lá uma mensagem chamada Lei de Amor e que o Lázaro nos detalha isso muito bem. Como nós podemos e devemos ser éticos, ser transparentes, ser honestos, enfim, conosco mesmo e com os outros. Sem esse autoconhecimento que nós estamos falando aqui, vai ficar mais complicado. De qualquer maneira, Alexandre, por aí eu creio que a gente chegue lá. Eu agradeço muito a sua participação que foi muito interessante, muito boa aqui as suas perguntas. Mandar também um abraço aqui para a Noelia, Noelia Pereira que está participando conosco no Facebook, mais quem aqui, o Reginaldo Delgado, Cristiane Veiga, participando também conosco, Cristiane Veiga, mais a Neide Guimarães, desejando aqui um bom programa, obrigado. João Luiz do Carmo, lembrando aqui, Clube da Fraternidade, 3386-1422, mas quem é conosco, Valdelânia Verli, Clube da Fraternidade, que está no site da rádio também, Rádio Rio de Janeiro, .am.br, barra Clube da Fraternidade, para você acessar o clube, Selma Renata, Cirlei Santos, Suzana Jardim, Jorge Luiz, Jorge Luiz, sempre participando conosco aqui, muitas vezes, Cristiane Veiga, Aline Carvalho, também participando, e muitos outros ouvintes, participando conosco, a quem agradecemos enormemente. A Rosângela, lá do Rio Comprido, diz aqui, que Deus abençoe sempre, gostaria de saber, que tipo de distúrbio, tem pessoas, que praticam o bullying, se é que essas pessoas, tem algum tipo de distúrbio, que tipo de distúrbio, Seira, poderá, ou poderia ter, essas pessoas, se é que, como perguntou a Rosângela, se essas pessoas, tem realmente um distúrbio. Eu acredito que na maioria, é falta de amor, falta de exemplo em casa, do que respeitar o outro, que era o que a gente estava falando, a gente perdeu muita coisa, em termos de educar as crianças, educar as pessoas, às vezes, o próprio adulto, faz piada, porque o outro ser humano, não tem alguma coisa, seja uma deficiência física, seja até muita piada, e as crianças estão vendo, as crianças estão ali, aquilo se torna corriqueiro, você rir, quando a pessoa tem uma dificuldade, seja o que for, as coisas mais simples, então, sem querer, a gente incentiva, uma coisa errada, que é a pessoa destratar o outro, a pessoa querer, colocar o dedo na ferida do outro, querer, para ser aceito em um grupo, perseguir uma outra pessoa, ou quem não faz parte do grupo, então, vai muito do que a gente falou, você se conhecendo, você se trabalhando, você se amando, se aceitando, você pode perceber melhor, a sua volta, ter um relacionamento melhor, com as pessoas, e dar um exemplo melhor, de como tratar o outro, uma coisa que o Valdir tinha acabado de falar, quer dizer, como é que eu gostaria de ser tratado, então, você falar, para uma criança, o que ela deve fazer, mas você fazer, e ela ver, que você está fazendo uma coisa, totalmente diferente, ela vai seguir o que você está fazendo, até algum tempo atrás, eu não me lembro, quem foi que comentou, acho que eu escutei aqui na rádio também, que, um rapaz, bateu muito, e acabou matando a esposa, e ele disse, que a pessoa que o acolheu, foi a sogra dele, ah sim, foi aqui mesmo, e que, ele bateu, porque o pai, quando ele era criança, batia muito nele, e dizia para ele, eu estou batendo em você, porque eu te amo, e aí, ele batia na mulher, porque amava, matou a mulher, porque disse que amava, e, é muito triste, exatamente, e quem, o auxiliou depois, foi a sogra, e aí, a sogra, mostrou a ele, como é, efetivamente, o amor, isso é muito interessante, da gente lembrar, e se, é um alerta muito sério, para você tomar cuidado, com o que você faz, porque as pessoas estão observando, e as pessoas tentem a seguir, o que você está fazendo, principalmente as crianças, e por mais que os jovens, se revoltem, entre aspas, ou digam que são contra, eles estão absorvendo também. E aí, eu acho que o grande distúrbio aqui, a Rosângela, do Rio Compreta, o grande distúrbio, na minha percepção, é a falta de Deus, não no coração das pessoas, é a falta de educação, porque nós confundimos, educação com instrução, então eu tenho que botar, na melhor escola, no curso de inglês, no balé, na judô, na natação, e tal, então ele sai dali, para Harvard, ok, vai ser número um em Harvard, mas não aprender o essencial, que é o respeito, que é a educação, como nós falamos aqui, para o Alexandre antes, a coisa da ética, de se colocar no lugar do outro, como é que eu me sentiria, nesse local, nesse lugar, e aí sim, nós vamos mudar, essas coisas, mas enquanto olharmos assim, não vamos conseguir. Você falou uma coisa, eu estou falando uma coisa muito séria, eu sei que a gente vive, no mundo material, estamos encarnados, precisamos nos preocupar, com algumas coisas dessas, mas é muito grave, isso que o Valdemir está trazendo, e que a gente sabe, que é o que acontece, porque você consegue, mesmo com o pouco tempo, que a gente reclama, o tempo todo, inserir a criança, em várias atividades diferentes, visando o futuro, nesta encarnação, e você não consegue encontrar tempo, entendeu, para levá-lo, a uma orientação religiosa, a um lugar, que fale para ele, de Deus, que passe princípios, valores, se você não cultivar isso, fica difícil depois, então quer dizer, a criança, ela vai na escola, porque ela tem que ir, ela vai no curso de inglês, porque ela tem que ir, porque você definiu, ela vai fazer uma atividade física, porque você acha, que aquilo é melhor para ela, para o futuro dela, e a religião, e acreditar em alguma coisa, e acreditar em Deus, isso não é importante? Esses valores ficam um pouco esquecidos. Responde aqui para mim, a Leontina, lá de Inhauma, estou muito perturbada, quero sair de um relacionamento, e estou sofrendo muito, pois tenho que sair, pois além de não estar me fazendo bem, estou fazendo outra pessoa, também sofrer, estou tentando sair, já tem mais de dois anos, mas não consigo, fico um mês afastada, depois volto, não entendo, fico pensando, será que tem que passar mesmo, por essa situação? O que você diz aqui para a Leontina? Leontina, minha querida, com certeza, todo conflito que a gente passa, é muito difícil, justamente por isso, é um conflito, a gente sofre, porque a gente se divide, entre o que a gente acredita ser certo, ser necessário, e o que a gente realmente quer fazer, tanto é que você está há dois anos nesse dilema, tentando sem conseguir, então, a gente volta à questão inicial, quer dizer, é necessário um mergulho em si mesma, se conhecer realmente, ver o porquê, esse relacionamento, é tão importante para você, a ponto de você estar indo, a princípio, pelo que você está colocando, quanto a princípios seus, porquê que você consegue se afastar no primeiro momento, mas não firmar esse afastamento, não efetivar essa separação, você retorna de novo, o que passa pela sua cabeça, o que passa no seu coração, você precisa entender isso, para conseguir solucionar o problema, como é que você está, que tipo de carência é essa, o que esse relacionamento consegue, te fazer assim, se sentir bem, e em alguns momentos, isso é o que pesa mais para você, mas só que quando você respira, quando você senta, esse mal estar, ou o que te faz mal, pesa tanto, que você tenta novamente se afastar. se conheça Leantina, e busque uma ajuda, porque você está precisando de uma ajuda profissional, porque você está, segundo você, sofrendo e fazendo alguém sofrer, por quê? A gente precisa ser feliz, foi criada para ser feliz, para ser respeitada, mas será que você está se respeitando? Porque se você não se respeitar, o outro não vai te respeitar, com toda certeza, então precisa começar por você, tá bom? Grande abraço para você. A Maria do Carmo, lá de Cordovil, tem uma única filha de 22 anos, e ela é lésbica, eu e o pai aceitamos, mas agora ela está em um relacionamento, com um transexual, que na linguagem antiga, se chamava, eu não vou nem dizer aqui, porque eu falava meio fora do contexto aqui, ela conheceu pela internet, através de um colega, e não estou aceitando, pois pelo que sei, vou usar aqui, travesti se relaciona com homem, com mulher, enfim, e isso não está nos fazendo bem, não sabe desse relacionamento, por favor me ajudem, pois não sei o que fazer, a Maria do Carmo está lá perdida, porque tem uma filha que é homossexual, e que está se relacionando com um transexual, que ela está achando que vai pegar doença, vai criar dificuldades, e mais problemas, o que você pode dizer para a Maria do Carmo? Maria do Carmo, como pais, e amorosos, você parece, como seu marido, é legítimo, ficarmos preocupados, temos receio, normalmente a gente gostaria muito, que os nossos filhos, não sofressem, muitas vezes não passassem, porque a gente passou, e a gente se esforça muito para isso, mas, é um outro ser, as decisões, as escolhas, são dela, e não sua, não tem como você, mudar o que ela sente, e o que ela faz opção, para a vida dela, tem como você, tentar trabalhar isso com você, com o seu marido, e as preocupações, com questões de saúde, que o Valdir estava falando, isso é uma coisa, é uma orientação, que você deve dar, independente do tipo de relacionamento, que ela tenha, ela deve tomar cuidado, com a saúde dela, com o bem estar dela, com a vida dela, independente, de estar tendo, ou não, alguma relação, independente de orientação sexual, é, exatamente, ela precisa se cuidar, e isso, isso a gente pode fazer, a gente pode fazer, por amor, né, orientar, explicar, entender, auxiliar, acompanhar, o não gostar, da pessoa, que ela escolheu, infelizmente, é uma coisa, que você vai ter, que trabalhar, com você, a escolha, é dela, né, nossa amiga, Maria do Carmo, a escolha, é da sua filha, precisamos respeitar, né, como você gostaria, de ser respeitado, você gosta, de ser respeitado, nas suas escolhas, um abraço, para você, Maria do Carmo, e, não esqueça, de orar, boas leituras, se isso, sempre, ajuda, boas leituras, e orações, nunca faz mal a ninguém, com certeza, o Arthur, o Arthur, da Elia do Governador, está ouvindo o programa, gostando, um abraço, Arthur, também, o Pedro Luiz, lá do Valqueiro, na escuta, gostando do programa, obrigado, Pedro Luiz, e a Sônia Maria, lá de Marachal Hermes, peço a vocês, para falar, em palavras de consolo, para a Elaine, que está sofrendo muito, pelo desencarno, do seu filho, Cauã, de apenas 14 anos, desencarnou, agora, durante o Carnaval, o Sônia, obrigado, pela sua participação, é, há muito tempo, que eu não via você, por aqui, e eu sempre me lembro, de você, você é bem conhecida, da gente aqui, pelo menos, do meu programa, você é sempre conhecida, porque nós já conversamos, N vezes aqui, inclusive, sobre a sua dificuldade, Sônia, eu acho que você, hoje, é a pessoa, que mais tem condições, de falar, para a sua amiga, ou para a Elaine, sobre a dor, de perder, um filho, porque eu me lembro, que você, escrevia sempre, para a gente aqui, porque tinha perdido, por favor, aspa nessa palavra, perder aí, tinha perdido, uma filha, e você está aí, Sônia, cuidando dos netos, superando, ainda é claro, que sente dor, e a dor da Elaine, nunca mais vai passar, mas ela precisa, aprender a conviver, com essa dor, porque perder, de novo, aspa na palavra, fisicamente, aquele ser, que nós amamos, especialmente, um filho, eu nunca passei, por essa situação, mas deve ser, extremamente, dolorido, e não tem, como dizer, para a Elaine, Elaine, não chora, chore sim, Elaine, chore, é necessário chorar, é necessário, reclamar, isso faz parte, do luto, as partes, do luto, tem lá, a parte da reclamação, da insatisfação, do choro, ainda mais uma coisa, muito recente, então é natural, que ela chore, mas diga para ela, você, isso também passa, você passou por isso, a sua dor, foi intensa, imagino que você, ainda sofra, mas você superou, você está cuidando, dos seus netos, e, está cuidando, de outras pessoas, Sônia, é muito bom, tá? Com toda certeza, ocupar seu tempo, ajudando outras pessoas, e o tempo acabou, o Pablo já colocou a musiquinha, que eu não tinha nem visto o relógio, já acabou o tempo, passa rápido, a Naide de Duque de Caxias, a gente fala com você depois, Fátima de Jacaré Paguá, a Roberta lá da Califórnia, passando aqui, para dizer que estou na escuta, sempre, obrigado Roberta, aqui mais quem, 40, a Karine Lima, também lá do centro, obrigado, depois nós falamos com vocês, na próxima semana, agradecendo muito aqui, a participação da Seira, do Pablo na técnica, o Caio, que nem, ah, o Caio está aqui, estava vendo o Caio, e o Caio está ali, da Cheilinha, obrigado a todos vocês, por estarem conosco, um grande abraço, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, apresentou, Programa Ouvindo Você, Este, este,